Oi pessoal, Raquel Educação Canina. Esse é um videozinho pequenininho pra mostrar um pouquinho da sessão que a gente fez com a Mila hoje. A Casa das Meninas está em obra, então a gente aproveitou esse cenário pra incluir como uma distração maior, enquanto uma das meninas fazia as práticas de piano. Então tudo que a gente está pedindo pra Mila ir é pra deitar e tolerar a situação. Isso aí é um place de longa duração, sem uma textura diferente, sem nada diferente. É simplesmente um cenário novo, com barulhos diferentes, com pessoas diferentes no ambiente. E tudo que a gente quer é tolerância dela. Eu acho que isso é uma prática muito legal, mas isso é super bacana no lado visual pra vocês entenderem, quando a gente fala de treinamento pro mundo real. Cada cachorro vive numa família diferente, com uma dinâmica diferente, então o mais importante pra esses cachorros é entenderem o que fazer na casa deles, no ambiente deles, diante das coisas, das variáveis que podem surgir, né? Então uma obra em casa pode ser um elemento de muito estresse pra muitos cães, mas o que a gente pode fazer pelo cachorro é orientar o cachorro e mostrar o que ele tem que fazer. E a maioria das vezes isso inclui o famoso treino passivo, que é o trabalho de place com duração, é o senta e deita, né? Na verdade é o deita com duração, que é o place em qualquer outro lugar. E aí é um cenário novo, diferente, muitas coisas que estão nesse cenário aí poderiam desencadear uma reação de mais alerta da Mila, mas o que a gente tá pedindo pra ela é só pra ela tolerar. As meninas têm várias atividades, então é muito importante a Mila poder fazer parte das aulas, das atividades das meninas, assim, deitando, relaxando, observando. Ela tá um pouco mais alerta, ela tá prestando atenção porque é uma situação diferente, ela normalmente não fica nesse ambiente, tem algumas pessoas passando aí. Então o que eu tô fazendo aí, eu só tô orientando ela e relembrando ela o que ela precisa fazer. Então, lembrem de uma coisa, o ambiente onde vocês vivem traz uma série de oportunidades pra treinamento. Usem as situações do mundo real, nada como a vida de vocês pra ser o melhor centro de treinamento pros cães que vocês têm aí no mundo de vocês, na esfera de vocês, na rotina de vocês, tá bom pessoal? Beijo grande.